E aí galera, beleza? Nada mais, já era na parada com mais vídeo detonado do Fear. Começando agora mais um vídeo, parte 19. Let's go! Aqui é parte 19, porque é o capítulo 19. Bom, porque é bom tempo sim, por... aqueles três vídeos que eu tava gravando, tava sem som, porque eu... porque... caralho, velho! Vou deixar aqui. Porque eu tava... jogando, só que o som aqui em casa tava alto. Daí aqui adianta jogar, tendo música. Daí eu tirei o som do jogo. Daí fica com som. Daí fica com som. E aqui que eu fiz, eu tirei o som do webcam. Eu tava gravando sem som do jogo. Atenção da minha voz, só o som do jogo. Por isso que tava... três vídeos do meu sem som. Caralho! Vou botar essas porra aqui, velho. Esse bicho aqui é só pra atrapalhar essas câmeras. Tá metadouro aqui. Consegui. Tem alguém chamando ali, mas não é pra atender, não. Só pra deixar o saco só. Deve ser algum... Algum cara que pedindo dinheiro aqui. Sempre tem gente assim também. Que vem pra cá, fica pedindo dinheiro. Essa gente aqui tem gente assim, gente. Os caras aqui nem falam comigo. O velho do nada me vê na rua, pede dinheiro. Vai entender. Que se foda, velho. Ah não, os caras nem são amigos meus. Eu também acordei há pouco tempo. Quero gravar aqui e jogar. Se quer falar comigo, fala comigo no Facebook. Quanto tempo tu descobre quem é amigo de verdade ou não? É, júri. Ah, tu pede ajuda pra mim? É só foda. Tu quase me mata, tu pede ajuda. Também não, velho. Também não, velho. É, galera. Fica de olho aí quem é amigo de vocês ou não. Quem é amigo de vocês ou não. Porque tem muita gente aí que... De ser amigo... Não tendo as contas, só pede dinheiro. Dinheiro. Ah, gordo filho da puta. Esse gordo quer acabar comigo, é. Tá vivo ainda esse gordo safado? Eu vou matar o gordo. Vou te matar o gordo safado. O que que já foi isso? Os caras aqui tão indo aonde, mano? Jesus! Vem cá sem puta. É, galera. Mas vai ficar sozinho, né? Mas vai ficar sozinho, sem amigos. Isso aqui tem gente interesseira do teu lado. Só fala contigo pra... pedir dinheiro. Calha. Calha. Calha, 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 calha! Onde que diabo eu vou agora? Onde que diabo eu vou agora? Que não faça uma menina melega Não é que os caras deixaram as armas aqui pra mim? Quero pegar uma arma nova aqui, pô Nossa, tem um cara aqui Nossa, sobrou nada do cara É, tu vai levar 3 armas no máximo Só que a terceira arma tá acabada já Que eu quero pegar uma munição pra ela Será procurar aqui as armas do cara aqui né, já que eu matei pra trás Esse gordinho tá aqui, eu vou te matar, seu gordo safado E se eu pôr aquela parte lá de escadula né Deixa eu botar pra trás um pouco Eu lembro que eu tinha achado um Um ful do solo parece pra ele Quero acabar com esse gordinho chato Só dar umas porradinhas nele tá bom só Só dar umas porradas nele já tá bom Pra ele parecer visto Aqui é coisa pra pegar né rapaz Aqui é coisa pra pegar né rapaz Tem os dois caminhos pra aí É gente, eu sempre vou procurar essa área tudo né gente Vai tu contra alguma coisa importante Que aí bota granada no meio do do tempo Aqui não tem nada também Deixa eu ver aqui então É nada importante, nada é nada mais Pelo menos eu tentei Pelo menos eu tentei Eu achei que ia dar conta de matar o gordinho Mas não deu certo não Mal a minha cara de sono gente Eu tô... Com soninho Acordei a pouco tempo Já tô gravando vídeo pra vocês Dormi sem camisa Tá calor fudido E tá chovendo Mas o cara é viciado pra caralho Em gravar vídeo Pera, enquanto eu não tô trabalhando Melhor aproveitar né Os caras ressuscitados de onde? Pega essa disputou Eu gosto de gravar vídeos Eu acho massa Ah gordo safado Eu vou acabar contigo rapaz Espera cheguei Pra te matar o seu safado Gordo como sempre só faz merda só Esse gordo de safado só faz merda só Vou acabar comigo Porque eu ajudei o cara E é isso Esse aqui eu vou botar com o caminho eu acho Opa Opa Quero que não Tato ali pelo ferrinho Vem pra cá pra ver Vem pra cá pra ver Descendo Cadê o gordo? Tá aqui Tá com medo de mim de mim de mim gordinho Um monte de servidor Será que tá com vírus? A gente vai falar desse cara aqui Origin Origin Tem a Origin Tem o Play Tem o Steam Só baixar de graça e eu jogo ali pra vocês verem Morte de alta Morte de alta Morte de alta Morte de alta Nossa esse aí eu grudo na parede Só sei que eu pareço idiota Pensar mais em mim mesmo também Pra ele ajudar os outros Tem sempre gente assim Que engana a gente Caralho Cê é mais rapaz O bichinho aqui Quase foi pra cá Eu detesto essas coisas aqui Essas câmeras aqui são muito chatas Essas porra aqui de movimento É culpa do gordinho Aquele veado vem pra cá E faz isso Eu tento ajudar o gordinho Mas ele me ferra só da hora Olha Que belezinha Essa é meu irmão Isso aqui faz belas estraguas E aí E aí Rapaz o que que é isso? É mal pra mim pra cá Acho que o Geraldo já morreu Caralho Só mata a mina a fuça Ah não vai Tem que ser essa arma normal Ah não vai Computador, computador, computador Blá 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 A verdade é essa arma Vou brincar com essa arma aqui Só pra brincar um pouquinho né Aqui não tá fechado Mas é de... Quer explodir rapaz? Nossa velho Mas olha esse bicho aqui Explode tudo Essa arma eu vou deixar pra inimigos mais fortes Tipo aqueles robôs lá maluco Filha da puta velho Vai atacar tua mãe Caio na tela que Ooh Vai atacar tua mãe rapaz Lá com elas com costa Vai Ty Vai rádio, fuder Tá inimigo, bordo, hein Tu vai se fuder Rapaz Você vai morrer, rapaz Valeu baleia Tu vai se fudendo, hein, baleia Tu vai se dar mal Lee Baleia, pensa que os caras vão te ajudar, tu vai se dar mal rapaz, eu vou te matar, pode correr mas não fugir meu irmão, pode fugir mas não se esconder rapaz, tu vai se ferrar na minha mão cara, é o baleia, é o baleinha, essa baleia vai se dar mal, é o baleia, Bate o cara na perna, legal, checa agora, esses caras aqui eram pra ajudar a gente e vira do mal também, nossa ai, se tu virar tem meus amigos sendo mal também, foi eu que faço essa porra toda aqui, vir pra frente, é né, o meu comandante, bom, pão, vai mas é bom, meu comandante o cara é bem, bem lerdão, bem ruimzão eu que dei pra frente aqui no jogo o cara é bem ruim, o cara é... meu comandante medroso, veio fazer a missão comigo não, que isso quer me dar ordem, meu cara aqui faz sozinho tudo é rapaz, o cara aqui é foda, mano eu sou chiquinado, rapaz sou mais fácil que chiquinado, isso enquanto meu comandante tá lá com medinho de lutar com esses caras aqui, eu tô sobrando todo mundo é, nós é foda, rapaz vamos pra cá não vamos morrer não, rapaz só sei que bom o cara que tava... tava me chamando e foi embora sei lá quem era também, não quero saber também os caras vêm pra cá só pra pedir dinheiro, acham que eu sou branco 24 horas ah, não, tô sem dinheiro, vamos lá no Nando falar com ele é, o Nando vai me dar dinheiro pra gente ah, vai, malva será que essa crise já é difícil de conseguir emprego, eu acho que é fácil falta que eles vendem uma desculpa toda ah, será que eu ia arranjar dinheiro pra eu pagar aluguel? cara, tu tá pagando aluguel não, rapaz achou que eu sou o que eu sou banco? mal tem dinheiro pra mim, quanto mais pros outros não é essa questão de ser igreja, mano, mas é... esse gente é cara de pau mesmo pedir dinheiro pra ti não, não, os caras... os caras tem cara de pau te chamar pra pedir dinheiro os caras são muito caras de pau, não é, velho? os caras são muito caras de pau mesmo pelo lado é uma loja pra pedir dinheiro pra cá na, na, na aí dá saber quem é amigo e quem não é amigo os caras só falam com a gente só pra pedir dinheiro não os caras me vir na rua nem der oi nada agora, agora é só pedir... agora quando tá precisando de ajuda, quer falar comigo é uma muita cara de pau mesmo por isso eu prefiro ficar fazendo meus vídeos, postando, gravando, editando fica em casa boa olha o meu anão dragão, ó descendo cara, se eu matar esses caras aqui já vai pedir tudo? não, né? que bom que não dê não eu eu não hoje em dia não existe mais amizade Hoje em dia é tudo interesse A maioria das pessoas é tudo interesse Tá bom, quer ser meu amigo, mas os caras são assim Eu vou ser teu amigo, mas eu vou te usar Tipo isso Não existe mais amizade verdadeira hoje em dia Então, tu aí que tá vendo esse vídeo aí, cuidado aí das tuas amizades Sobre que amizade verdade, saber qual não é Quer ser meu amigo, beleza, mas também não me usa também Não sou nem um trouxa Eu quero ser muito e ajudar as pessoas Agora eu tô pensando mais em mim mesmo Tô pensando mais em mim mesmo Do que nos outros Como eu falei, na questão de ser ruim, mas é verdade Eu tô pensando mais em mim mesmo aqui nos outros Primeiro você, depois os outros Quantos caminhos parece? Não Vamos ver, saber se eles acharam aqui Vai que eles encontram alguma coisa Alguma coisa Tem uma porrada de caminhos também pra ir, né Esse jogo da liberdade de vários caminhos O cara se tivesse botar nas fases Pegar os medkits que eu tinha pra trás Porra, antes eu tinha um monte de medkits Agora não tem mais nenhum Uma sacanagem disso Ah, legal Vem pra lá no lugar nenhum aqui Não é carrega, capeta, tô aqui Se for pra lá, eu vou morrer, rapaz Melhor voltar Sou muito novo pra morrer Eu sou muito novo pra morrer E eu não quero morrer agora, não Mas eu não quero morrer agora Agora, e eu sou novo E eu quero sair daqui, rapaz Vamo lá, botando Tá pro secret Que diabo isso Pô naquela paradinha que eu abri Tá pra cá Meu caminho certo tá pra cá, mas qual dos dois caminhos? É esse Esse vai lá pra outro Você tá vindo pra cá, né Acontece, gente, de caminho errado Normal Faz parte E eu vou matar os caras aqui Cadê o cadeado? Parece que eu vou tudo novo Tô dando zigue-zague, cara Tô dando zigue-zague, tio Qual é, tio? Qual é, cachorra? Essas fases, essas fases aqui tudo igual, velho Dá uma raiva fodida Vou botar uma coisa diferente aí pra mudar um pouco Ah, botando é que eu tava Tô indo por aqui Descendo Descendo Se eu tiver tudo certo, eu vou ter que ir lá embaixo Lá embaixo mesmo Porra, deu, vamo morrer? Caramba, mano Pra quem anda tanto? Pra quem anda tanto, cara? Por que ele não faz uma coisa mais fácil? Se jogamos por isso Tu anda pra lá, tu anda pra cá Tu anda pra lá, tu anda pra cá Tu anda pra lá, tu vai pra cá Tu vai pra lá, tu vai pra lá Eu não faço de jeito nenhum, cara Não é gordo Você que é chato Tu vai pro lado, vai pro outro Vai pro lado, vai pro outro Vai pro lado, vai pro outro Não sai nunca Uma pressão de água aqui Ah, jumento Isso Faz isso, não Nunca fazer Nunca façam isso, galera Atirar na Atirar na paradinha ali Burro, caralho Vamos pro burro, velho Habia que dizer alguma coisa Eu tô seguindo caminho Esse caminho aqui é mais Esse caminho não é mais lugar nenhum Vocês que ficaram a cara comigo Opa Fica pra trás Fica pra trás Não, tiro Mas eu tirei aqui E agora? Posso vir aqui em cima Mas não vai fazer Vem aqui em cima Isso aqui Não tem lugar nenhum Também Cabrudo, tá agora Brincar comigo também Tá em casa aqui, cabrudo Vai no barulho Brincar com o leite Beleza, vou meter os cara Vamos ver Aqui eu vou botar o caminho Tudo de novo Se eu for pra cá Eu vou botar o caminho Então vamos pra cá então Vai chover e já tá o sol da porra também Olha o tempo maluco Aqui eu vou botar o caminho Então vamos botar a vida reta Esse caminho aqui A gente comprou tudo Mas aqui foi onde eu matei os cara Mas aqui foi onde eu matei os cara Bedeira aqui Por que eles fazem essas merda aqui Tudo igual Cara, eu tô andando o círculo, velho Ó Voltei aqui de novo Por que eles fazem assim Tá, vamos lembrar aqui Eu matei os cara aqui Bééééééééééééééééééééééééeééééééééééééééééééééééé terei a pra lá aqui a gente bota Eu boto pro caminho de novo. Que merda é essa? Botei pra ver que eu tava. Legal, né? Quem é que faz isso no jogo? Vou botar tudo de novo. Eu acho que a gente tinha lá naquele duto que tá aí lá embaixo. Flash. Passagem aqui por aí. Eu vou ver, vai que eu consigo. Descendo. É assim, tio. Cheguei aqui, beleza. Tô aqui. Nossa, tá tragando tudo aqui. Tá beleza, querido seu? Tô aqui agora. Tô ok. Tô aqui também. Tô aqui pra cá se não me engano. Mas a gente vai passar pra lá. É, o cara tá me chamando desistir e falar comigo. Aleluia. Subi pra cá, subi aqui. Não vai. Agora vai, sabe? Sabe, garfeta. Vou escrever Franca tontra. Entra tá me chamando cada um. Tô aqui velha. Simplesmente volta pra cá no... Pô, tô dando filhos toda hora, véi. A energia elétrica não adianta... Só pode adiantar antes. Voltava. Não, voltei pro começo. Ah, mesma parte, o que que eu tenho que fazer agora, véi? Opa, 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 opa. Aqui que eu tava antes. Era aqui que eu tava no começo, que eu fui vim pra cá. Daí eu tô seguindo dividido daqui. Daí eu vim pra cá, mas se eu ver me jogar lá embaixo, eu vou morrer, rapaz. Geronimo! Calabanga! Não, morri. Dá pra baixo pra não morrer, né? Vamos aqui. Pula. Era simples, era assim tão simples. Ah, véi, era assim. Eu fiquei mais duas horas tentando achar. Oh, burro, 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 burro. Isso que dá o sono. Mas é aí galera, se gostou do joinha, comenta favorita, se inscreva no canal pra ficar sabendo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Solou aqui o jogo, né? Desvio. Ó, desvio pra ti, ó. Vai cá, cocô, sapou! Tchau. Tchau.